E aí galera Aqui um pezinho de goiaba aqui ó Tailandesa pessoal Carregou ó A primeira safra dele aqui ó Aí ó As abelhas estão comendo até a goiaba já ó Tem que tirar essas goiaba ó Já está no final da safra Tem que tirar Já está no chão para arrastar As gaias Tem que tirar algumas goiabas Algumas goiabas já estão boas Tirar Agora vocês sabem pessoal Porque o O pé de goiaba carregou tanto Desse jeito aqui Aqui ó Adubação pessoal Vou estar ensinando a vocês aí Como adubar Esse pé de goiaba E qual adubo vai levar Ó pessoal Estou com um adubozinho aqui ó Esse adubozinho aqui se chama ureia Aqui ó Ele é branquinho ó Você vai em uma casa de ração aí Estou em uma casa de Agrícola E pé de ureia Para adubação É bem branquinho ó Sua planta aí com 60 dias Ela vai estar dando bastante fruto E tanto crescendo Até a árvore está crescendo também A planta também vai desenvolver bastante Esse pé de goiaba aqui Tem na faixa de um ano e meio só pessoal Ó o tamanho que ele já está E o tanto de fruta que ele já está Dando ó As frutas estão Os gaios todos se arrastam no chão A maioria Vocês estão vendo aí ó Só qualquer adubozinho que eu mostrei com vocês Ureia Vocês vão em uma casa de ração E comprei ureia Eu vou fazer passo a passo Para vocês como é que faz E pessoal Vocês pegam uma inchadinha ó Aqui ó Vocês dão uma limpada primeiro na De lá da Goiadeira Ele Ele está todo limpo Pé de pau pessoal Vocês vão medir aqui ó Do pé da goiaba Para cá ó Mais ou menos um metro Um metro e vinte Certo E vão cavar todinho ao redor Igual eu vou cavar aqui ó E vão queimar com a chão E vão queimar por causa de fruta E vão queimar e vou fazer o tipo de fruta E vão queimar mais um metro E eles vão se carrega E vai queimar por causa de fruta E vai pegar um metro E vai comer um metro E vai ter a goiaba E vai ter queimar queijo E vai ter queimar por causa de fruta Vamos lá. O outro pessoal, o cavalo ao redor, se tiver duro você joga água, vai amolecer um pouco. Aí você vai pegar o adubo e vai espalhar ao redor dele aqui, na faixa de umas 300 a 400 gramas de ureia. E aí você vai espalhar com a mão mesmo, pega com a mão e sai espalhando. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Pronto pessoal, já espalhei todo o arredor. Aí vocês agora vão cobrir com o próprio material que vocês tiram aqui, vocês cobrem. Certo? Vocês vão cobrir agora a ureia, que é o adubo, né? Esse adubo aqui, ele dá tanta fruta pessoal. Vocês viram tanta fruta que eu mostrei a vocês, né? Agora eu vou cobrir aqui. E aí eu vou cobrir aqui. E aí eu vou cobrir aqui. E aí eu vou cobrir aqui. E agora, depois eu vou dar uma ajeitada naquela cova, essa cova aqui depois, ó. Vou dar uma ajeitada aqui, quando tiver mais moiado. Mas a adubação é desse jeito aí, ó. Na faixa de um metro e vinte, um metro e trinta. Do pé até lá. Aí vocês colocam todo o arredor, ó. E depois, quando aguar, esse produto sim vai ficar observando no solo mesmo. Esse produto sim aí, esse adubo, vai durar aí sessenta dias, noventa dias. Desmanchando aos poucos, pra ir direto na raiz e tá fortalecendo a planta. Beleza? Por que eu já adubei? Porque as goiabas já estão boas de tirar. Eu vou tirar as goiabas e vou podar o pé todo. Beleza? Se vocês gostou aí, dessa dica aí. É... Se inscreve no canal e deixa um joinha pra nós. Beleza, galera? Valeu! Ó... Aí ficou bem cobertinho, ó. Ficou bem cobertinho, ó.